Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ricardo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo eu vou reger a rap da Sakura, Sakura Haruno, né? Achei que era só Sakura, agora dei uma olhada de novo e tá todo o nome dela. Enfim, rap da Sakura Haruno, Boruto, Modo Beko Go, do Max, Fit e Funit. O que eu tô muito aceso pra ver é uma... sei lá, não é uma das primeiras, mas é uma música... Mas também não é uma música mais recente do Max, e já me pediram várias outras músicas do Max, eu trouxe e tal. Então eu trouxe essa da Sakura, que é uma das minhas personagens favoritas de Naruto, eu gosto muito dela. Pena que o Kishimoto na hora de escrever a história da Sakura, literalmente, jogou ela no lixo. Estragou toda a história dela, todas as cenas legais que ela teve, começou legais e no fim terminaram horríveis. A maioria, pelo menos. Enfim, é uma pena, mas é um fit com a Funit, o que eu tô muito aceso pra ver, porque eu gosto muito da voz da Funit também. Gosto muito da voz do Max, sempre faz uma letra mais... Assim, uma coisa falando mais de sentimentos, mais emocionante, uma coisa mais melosa e tudo. Mas enfim, o nome da música é Modo Beko Go, então não acho que vai focar tanto nessa parte sentimental da Sakura. Pelo menos eu espero que não, porque eu não acho que tem que combine tanto com ela. Mas enfim, não sei, pode ser assim e eu acabar me surpreendendo. Mas vamos ver em 3, 2, 1 e... Tchau. Eu achei engraçado que vai ser o Rap da Sakura de Boruto. Eu não sei se em Boruto ela já tem tanta coisa assim pra contar, mas não tem. Eu tava falando sobre a Sakura também no clássico Nishipudem, todo jeito. Nossa, eu não sei desse último verso. Desse aqui, ó. Esse aqui ficou perfeito de verso. Acho que esse provavelmente é o refrão, né? Tá repetindo ele de novo. Nossa, eu tô fã dessa música. Tá tipo um rap ali, que é um método de trap. E não focou assim, de uma forma que sexualize a personagem como normalmente fazem. Tem um rap assim, quando fazem meio que um trap, ou um rap com uma parte de trap, sempre sexualiza a personagem. Mas é que não, porque achei muito legal, bem diferente. Finalmente uma música que não faça isso. Eu acho que eu gostei muito dessa, dessa parte onde eu falo, lembro quem me subestimou, agora peita meu móvel e eco-go. Ficou perfeito. Ficou perfeito. Eu sou muito suspeita, como é que vai ser o futuro da Sakura em Boruto. É tremendo que eu não morro, porque eu ando suspeitando, tirando-se umas hipóteses. Não sei, espero que não. Agora você é a fã de cantando o refrão. Nossa, o refrão ficou horrível. Eu tenho que pensar na vida que essa música é uma coisa que eu não esperava. Agora, os dois cantando foi perfeito. Apenas que as músicas do Max são sempre tão rapidinhas. Enfim, eu amei essas músicas. Definitivamente foi uma das melhores músicas sobre a Sakura que eu já escutei. É uma personagem que eu gosto muito, mas que infelizmente é muito desvalorizada. As pessoas estão com muito hate desnecessário nela. Mas essa música ficou uma coisa muito legal. Eu suspeitava mesmo que não ia focar tanto em sentimentos. O normal que eu escuto nas músicas do Max. No que eu achei legal, focou mais nisso, mas depois mudou. Também como eu escutei antes, eu gostei que teve um momento de trap. E no segundo, depois do primeiro e segundo refrão, onde não sexualizou a personagem. Porque normalmente quando é um cantor masculino e faz meio que um trap sobre uma personagem feminina, sempre sexualiza ela de alguma forma. E nessa música não. E ainda assim o Max cantou a música em primeira pessoa. O que eu gostei bastante. Porque normalmente também não fazem isso. O que eu acho uma pena. Porque tem tantos personagens femininos muito boas para fazer uma música. E muitas vezes vários canais não fazem só tipo Ah, eu sou um homem, não vou cantar uma música de personagem feminina e tal. O que é uma pena. Mas nessa música o Max cantou em primeira pessoa e tudo. Ah, e quando os outros canais sabem, ainda cantam em terceira pessoa, né. O que eu acho uma pena. Porque é só assim meio que conteúdo dispersado. Mas nessa música, nossa, eu gostei muito disso. Não sexualizou a Sakura na parte de trap como normalmente fazem. O Max não teve problema em cantar como a Sakura em primeira pessoa. Teve a participação da Fanit. Que ali no... Entre o segundo e o terceiro e último refrão. O que eu gostei bastante também na parte que ela cantou do refrão. Que esse refrão, olha... Ficou incrível. Como eu já falei em outras músicas. É aquele refrão assim que fica na cabeça. Aquele refrão chiclete. Que eu acho muito bom. Porque eu gostei muito dessa música. Como eu falei antes. Eu definitivamente a minha arte favorita da Sakura. Olha, incrível essa música. Realmente combinou muito com a personagem assim. Acho que... Por mais que o início tenha focado assim mais em uma coisa mais sentimental dela. Depois já veio mais pro... Pro que é a Sakura assim. Uma... Com uma certa autoestima e tal. Autoestima não. Porque ela, coitada, bem judiada, né. De dar a cabeça. Mas assim, esse... Orgulho assim dela. Tipo de resolver as coisas no soco e tal. Cita isso ali. E o que eu acho muito legal. Que pegou uma vibe muito boa da Sakura. Comundou muito com a personagem. E a música ficou perfeita. Enfim. O vídeo foi esse. O link do vídeo original vai estar aqui embaixo. E aqui embaixo aqui na descrição. E até o próximo vídeo. Tchau.